Olá pessoal, aqui é o Ferrez e agora eu não tô sozinho, olha quem veio trazer um suporte pra gente pra poder falar de coisas boas, coisas da literatura. Ah, esqueci de falar pra você. Essa aqui é a Dana, fala aí. Oi, meu nome é Dana. E aqui você tem que olhar pra cá, ó. Eu sempre olho errado também, olho pro meio pra ver a minha cara, mas na verdade tem que olhar pra cá. Tá bom. Tá bom? Então, nós vamos falar do quê? De livro. De livro, então? E de YouTube. E de YouTube? Tá bom. Do que você quer falar de livro? Qual livro que você mais gosta de ler? Ah, o que eu mais gosto de ler? O que eu mais gosto de ler? Bom, eu tô lendo bastante livro de quadrinhos agora e tô lendo um que eu não posso falar agora porque é o que eu tô editando pra editora. Então, eu não posso falar. Fala aí o que você tá lendo. Eu tô lendo Menino do Dedo Verde e Os Familiares. O Menino do Dedo Verde. Quem deu Menino do Dedo Verde foi a mãe do Carioca, não foi? Dona Márcia? Foi. Não foi? Dona Márcia? Mas faz tempo já que ela deu. Mas faz muitos anos. Você só tá lendo agora? Aham. Por quê? É porque eu recebi quando eu tinha uns oito anos. Eu acho que eu não gostava muito de livro grande. Ah. Aí eu não li. E aí, o que você achou? Você tem que olhar pra lá? Tá bom. Esquece. Esquece. Eu achei muito bonitinho o livro. Eu até chorei com o livro. É mesmo? Foi lindo que você viu. E qual que é a história que fala o livro? É do menino que ele... Ele é... Os pais aí são ricos e os pais aí estão uma empresa de... De canhões. Aí até que ele descobre o seu dedo verde. Aí ele vai plantando flores por todo mundo e tal. No ponto final. É. Até que tem uma guerra. Aí ele ajuda a vencer a guerra com flores. Mas esse é o final? Não. Ah tá. Então no ponto final. Não vai ser o final mais linda ainda. O final é bonito? Então o dedo verde chama? O menino do dedo verde. O menino do dedo verde. Aí ó. Dica de jovem pra jovem aí de... Eu chamo de criança. É que tem um barulho da... Pra tumultuar o vídeo, né? Tem um barulho... Você tem que ficar aqui. Você não pode assistir. Você tá sumindo. Você tá sumindo. Não. Tá bom. Mas o cara é com um barulhão. Mas não tem problema. O pessoal entende que o vídeo é ao vivo. Certo, rapa? Vocês sempre assistem aí. Então vocês sabem que é ao vivo. É que tem uma propaganda de uma casa de som aqui. Na frente. Né? Que é insuportável. Porque eles têm que vender a porra das roupas baratas. Chinesas. E aí os caras ficam com essa porra desse carro de som. Mas vamos nos concentrar. Ó. Vocês viram aí. Tem uma dica legal. O Menino do Dedo Verde. Qual é o autor? É... Eu não sei. Vai lembrar. Eu também não lembro. Então o Menino do Dedo Verde. É... O autor ou a autora. Eu não sei também se é mulher ou homem. Que escreveu. Eu não vi. Também não viu. Bom. Mas a história é boa. É. A história é boa. Então se você gostou... Eu acho que é o mesmo criador do Pequeno Príncipe. Será que é o mesmo criador? Ou Sancho Perê? Eu acho que não. Sancho Perê eu acho que não é não. Sancho Perê. Esse vídeo vai ter que durar tipo 4 minutos. Porque esse carro tá um inferno. Mas vamos falar de YouTube então. Pra gente concluir o vlog aqui com a participação da Dana Ferreza. Olha. Nossa. Passa muito. Pelo amor de Deus. É da música horrível. Fala aí. Qual é o YouTube? Qual é o seu YouTube favorito? Felipe Neto. Não é. Nunca. Não. Eu acho que eu assisto mais o Henry Bugarli. Eu assisto mais o Paulo Girandelli. Gosto das opiniões dele também. Só canal de política. Só canal de política. Que se eu dê. E quadrinhos. E quadrinhos. Que eu gosto do Pau Quiranquim. Gosto do Comic Zone. Que é o cara lá que tem o bigodão lá. Aham. Que tem aquela barbinha lá. Que fala rápido. O cara fala rápido no final. Não curte Comic Zone e tal. E se inscreva no Instagram. Sabe? Aquele cara lá do Canadá. Aham. É. Não, não parou. Isso. É ele mesmo. Que tem um cenário com o Homem-Aranha pendurado. É. É esse mesmo. Eu gosto dele. Do Comic Zone. Gosto do Pipoca e Neckim pra caramba. Já assisti hoje o Pipoca e Neckim também. E você? Qual que você gosta? Eu gosto do Você Sabia. Do Felipe Neto. Do Felipe Neto. Do Assombrados. Você Sabia é legal também. Mas é bastante assunto diferente, né? É. Assombrados eu também gosto. Eu assisto com você. Assombrados. Falou Assombrados. O Garavazei, né? Embora ele tenha o narigão da porra também. É. Mas é legal. É legal. E o Mundo Estranho de Jess, eu acho. Mundo Estranho de Jess? Qual que é o Mundo Estranho de Jess? Que é a mulher que... Ah, que a gente acha que ela é trans. É. Que ela fala que é mulher mesmo. É. O Mundo Estranho de Jess é legal. Eu achava que ela era trans, mas ela fala que é mulher mesmo. E não é trans. Embora trans também é mulher também, então. Mas ela fala que não é. Que ela é mulher mesmo. Ela mostra a identidade dela. E ela tem coleção de brinquedos. E os assuntos dela são bem legais. Mas o Assombrado é o que eu mais gosto ultimamente. Tem assuntos de mistério, assuntos de possessão. A mulher dele fala também. Tem muito de alienígena que eu gosto. Ela também gosta. Você adora alienígena, né? Ela adora alienígena também. Mas aí Felipe Neto, puta que pariu. Ele assiste. Ele assiste. Não, eu não assisto com cinco. Você assiste. Não, eu assisto. Você assiste. Eu assisto porque eu tenho que fazer o vídeo. Não. Mas ninguém aguenta Felipe Neto mais. Inclusive eu acho que eu vou pôr o título desse vídeo. Ninguém aguenta mais o Felipe Neto. O Felipe Neto ferrou a minha vida. É. Porque eu acordo ouvindo o Felipe Neto. De tarde eu ouço o Felipe Neto. E a noite eu... Aí eu comecei a encostar. Quando ele chega e... Olá! Olá! O que é Felipe Neto? Nossa. Não, mas pelo menos o posicionamento dele político é foda, né rapaz? Vocês estão ligados? Que o bicho, pelo menos no Twitter, o bicho está destruindo tudo. E o ponto de vista dele bom é bem legal. Ele é um cara que não precisava fazer essa militância toda e está fazendo. Então ele me satisfaz na parte política e satisfaz você na parte dos vídeos. Pronto. É. Falando das coisas. Pronto aí, ó. Tocca aí. Fechou. Então o título do vídeo é... Felipe Neto ferrou a minha vida. Eu vou pôr. Então aí chama atenção para as pessoas dos inscritos. É. As pessoas se inscrevem aí. Curte o canal. O que você acha? Pode pôr? Pode. Então tá bom. Com participação especial de... Dona Ferreira. Tamo junto. E dê um joinha. Dê um joinha. Mas você tem que falar na câmera. Eu não tô falando na câmera. Dá longe. Só metade do seu rosto apareceu. Tá bom. Vai lá. Como que é? Se inscreva no canal e dê um joinha. Dá moral pro pai, mano. Porque o pai precisa da moral. Dá moral pra esse pai. Que o pai tá foda. Tentando ser youtuber depois de 40 anos. Ó, porque onde nós chegamos? Depois de 10 livros escritos, onde nós chegamos? Tá indo. Tá bom? Então beleza. Rafa, é isso aí. Beijão pra vocês.